Feiticeiros e feiticeiras, jogadores e jogadoras, hoje eu irei ensinar como solar o Senhor das Ilusões. Primeiramente gostaria de dizer que ele é só o boss mais difícil da Dusk 3.3 e de toda a Dusk. E também é um dos boss mais difíceis do jogo, eu acho. Se não é o mais difícil, é um dos mais difíceis de ser feito. Também gostaria de dizer que eu nem sempre, quando eu vou solar 2.3.3, eu faço ele. Porque para fazer esse boss, a única maneira que eu encontrei de fazer foi com esse item aqui. Que se chama Amuleto de Defesa Física, que é feito com farmácia nível 10. Bem, você pode comprar aí nas lojinhas pela Cidade do Dragão. Ou então você pode farmar e forjar com pedra perfeita. 500 pedras perfeitas faz 20 desses amuletos. E você precisa de 400, 450 em média. Entendeu? É o que eu mais ou menos gato quando eu fiz esse boss. Por isso que é um boss muito caro. Pesa muito no meu bolso, mas vale a pena. Entendeu? Você fazer. Então, vamos aqui sem mais delongas. Vamos ensinar como é essa técnica para solar ele. Bem, primeiro você vai ter que ir ao boss já de barreira de espinhos. Taca logo de primeira barreira de espinhos. E você vai ficar atacando no modo raposa. Entendeu? Deita logo. Fica no modo raposa. E fica tendo devastar. Se você for nível no claro, né? E eu então... E fica atacando aquelas skills. Duas skills que a gente ganhou agora. Nossa nova expansão. Novos horizontes, né? Que são as skills de raposa. Que são 100% de acerto. Fica spamando as duas. Principalmente a segunda aqui. Que é essa skill aqui. Que ela cura a fate. Baseada na anima. Que é muito bom nesse boss. Então você fica pegando o X nessas duas skills. E vai carregando o X. Quando a barreira sair. O que você vai fazer? Você vai dissipar esse debuff. Que ele dá. Que é o debuff de dragão. Com fé. Se você for God. Você pode usar o traje de God. E usa o amuleto de defesa física. Entendeu? Nesse momento. Depois que a barreira some. Você vai ter que se defender com aquele amuleto de defesa física. Você vai ficar usando o amuleto de defesa física. Até a barreira carregar. A barreira carregou. Levanta. Usa a barreira. Usa a transferência. Para ver se ganha um X em ali. Extra. E deita de novo. E fica carregando o X. Aí. Quando a barreira sair. A fé. No caso que a gente quer Evil. Vai estar carregando. Então. Você não vai poder dissipar. O debuff agora. Então você vai ficar. Só na amuleto de defesa física. Beleza. Eu aqui. Eu gosto de usar no patch. É isso que o feri. Que reduz o ataque do boss. Com isso. Eu consigo até. Reduzir um pouco do ataque. Que ele vai dar na feiticeira. Enquanto eu estou. Sem barreira de espinhos. Beleza. Quando a barreira de espinhos carregar. Usa a barreira de espinhos de novo. Usa a transferência. Para ganhar um X. Extra. E. Deita de novo. Beleza. A barreira vai sair também. De novo. Daqui a 15 segundos. Continua fazendo X. Deixa o pé de batendo. Fica curando. E tal. Beleza. Aí. Nesse momento. A fé provavelmente. Vai estar carregada de novo. Mas você só vai usar a fé. Quando a barreira de espinhos sair. Porque se você usar a fé. Antes da barreira de espinhos sair. O boss vai te debuffar de novo. E quando a barreira de espinhos sair. Você já vai estar com o dragão. E aí você vai levantar mais dano. Então só. Usa a fé. Depois. Que. A barreira sair. O mesmo vale para o trajigode. Beleza. Bem. Agora. Você vai ter que usar a barreira de espinhos. De novo. Né. Bem. Eu não sei se ficou muito claro. Mas. É. Nesse boss. A gente vai ter que obedecer alguns períodos. Existem períodos. De 15 segundos. Bem definidos. Né. Então. Ó. A gente repetir o esquema aqui. E você entender. É. Perfeitamente. Nós temos o primeiro período. Onde você vai botar a barreira de espinhos. E vai ficar no modo raposo. Spamando. As skills de raposa. E outras skills que deixe. X. Vai ficar carregando o X. No próximo período. É. Depois. Que acaba esses 15 segundos. Ele também dura 15 segundos. Né. E é o período que você. Que a barreira está carregando. Que a barreira de espinhos. Demora 30 segundos para carregar. E dura 15 segundos. Né. Então. Esse período de 15 segundos. É o período que você está sem barreira de espinhos. Você vai ficar se defendendo. No amuleto de defesa física. Perfeito. E vai usar a fé. Ou o trajigode. E nesse período. Também uso a skill ferica. Uma nota de intimidação. No boss. Com o patch. Terceiro período. O terceiro período. Vai ser. A barreira de espinhos. Novamente. Quando a barreira de espinhos carregar. Nesse período. Você vai ficar com a barreira de espinhos. Né. E vai ficar. Expamando as skills. Quarto período. A barreira de espinhos saiu. Você vai estar sem a fé carregada. Você vai ficar se defendendo. No amuleto de defesa física. Quem é god. Vai usar o trajigode. Tem uma vantagem da fate god. E vai usar a skill ferir. No patch. E daí. Vai repetir os períodos. Aí vai voltar o primeiro período. Você vai usar a barreira de espinhos. Segundo período. Usar a fé. E aí. Por aí vai. Entendeu? Então. São quatro períodos. Bem definidos. Tem que se obedecer a risca. Para fazer esse boss. Outra coisa. Muito importante. Nesse boss. É que a cada três minutos. Ele vai soltar um ataque. Muito poderoso. Que se chama. Armageddon. Bem. Quando ele soltar isso. Ele vai avisar no chat. Quando você ler. Armageddon. Já se prepara. Se você tiver com barreira de espinhos. Relaxa. Não vai acontecer nada. Se você tiver sem barreira de espinhos. É sorte. E quando ele der o ataque. Você estiver com o amuleto de defesa física. Te defendendo. Não estiver carregando. O amuleto te salva. Se não tiver com o amuleto. Sempre que tu tá com o amuleto. Um ataque. O amuleto defende. O ataque ele não defende. Porque tá carregando. Então. Nessa hora galera. Usa logo. O poticário de imune. Tem que ter. Nesse boss. O poticário. Porque se não você morre. Então. Usa logo. O que que é o armageddon. Vocês já ouviram falar armageddon. O WB né. É igualzinho. O WB. O armageddon. Ele varia. Com o HP. Quanto mais HP o boss tem. Mais dano ele dá. Então. Isso significa dizer. Que. A medida que o boss. Vai perdendo HP. O ataque armageddon. Vai perdendo. O efeito. Se você for ver por lá. Depois na metade do HP. O armageddon. Eu posso tá sem barreira de espinhos. Que eu sobrevivo. Entendeu. Ele vai ficando bem fraquinho. O ataque. Então. Só no início do boss. Que esse ataque vai ser muito perigoso. Depois. É moleza. Bem. Eu vou deixar aqui o boss super acelerado. Enquanto isso. Eu gostaria de dizer algumas coisas né. A primeira delas. É que esse boss. Você tem que. Obrigatoriamente. Estar. De buffs. Esse é o primeiro vídeo. Que minha fate aparece. Buffada né. E o buff mais importante. Desse. Boss. É o buff de HP. Tenha pelo menos. 9k e meio de HP. Sem buff. E tente pegar com buff. Mais de 12k. Pois ele vai dar hit muito pesado. Na fate. Ele vai irritar. 6k. 7k. 8k. Hits bem pesado. Na fate. Então ela tem que ter HP. Para resistir. A segunda coisa. Eu queria falar. É que. A fate. Ela tem que ficar toda hora deitada né. É uma coisa um pouco estranha. Mas. Eu testei de várias formas. Botei o pet. A fate perto. A fate longe. A fate perto. A fate longe. Os dois longe. Eu verifiquei o que. O boys atacava 20 vezes a fate. Uma vez o pet. Se atacasse 20 vezes o pet. Depois ele atacaria 20 vezes a fate. Então ficava impossível de solar. E se os dois ficarem juntos. No pé do boys. Isso não acontecia. Então foi a única alternativa que eu. Achei para poder solar ele. Porque ele é totalmente aleatório. E vai atacar de qualquer jeito os dois. E a terceira coisa que eu queria falar. É sobre o autopote. O autopote ele é muito bom nesse boys. Porque você vai ter que ficar. Usando casquinha. Usando bolinho. E usando amuleto de defesa física. Entendeu? Além disso vai ter que ficar prestando atenção. Na hora que a barreira carregar. Na hora que a barreira sumir. Na hora de dar fé. Na hora de dar skill de imidação. No pet. Então putz. Mais de meia hora. Fazendo esse boys. E prestando atenção nisso tudo. Então. Cara. A gente é humano. Uma hora ou outra a gente vai errar. Então o autopote. Cara. Ele ajuda pra caramba nisso. Entendeu? É claro que com o autopote. Você vai gastar um pouco mais de. Amuleto de defesa física. Mas. Vale a pena. Essa é a dica que eu queria dar pra vocês. E. Se você gostou do vídeo. Deixe o seu curtir ali embaixo. Compartilhe com seus amigos. E se inscreve no canal. Pra não perder os próximos vídeos. Da série carreira solo. Então. Vou deixar alguma questão de vídeo. A sua esquerda. O vídeo onde eu ensino a solar. A grande bicha. Da 2.3. 3. E a sua direita. O vídeo onde eu ensino a solar. O ministro Zincan. Da. 2.3. 3. Com a arpia. Então galera. É isso. Um grande abraço. E até a próxima. Falou. E aí E aí